Raquel da Educação Canina, estou de volta aqui com vocês, bom domingo pra vocês e hoje a gente vai bater um papo legal sobre o real propósito de qualquer treinamento de cães e por que que eu faço as coisas do que eu faço e por que que muitas vezes eu tenho que enfatizar e bater na mesma tecla com muitos de vocês em relação a muitas coisas, Pipa tá aqui comigo hoje não é Pipa, vai me acompanhar nessa live aqui, a gente vai falar um pouco sobre o real propósito de treinamento de cães, que eu acho que isso é uma coisa muito importante que muita gente não entende tá apesar de eu já fazer isso há muito tempo, eu sinto a necessidade Carlos é besta demais, eu sinto a necessidade de reforçar isso com vocês até pra gente poder estar na mesma página, quando vocês acompanharem aqui o conteúdo e entenderem o que que a gente precisa fazer de verdade tá vamos falar do real propósito do treinamento de cães, o que ele deveria ser todo treinamento de cães deveria ter um objetivo principal que é a inclusão do cão na vida de verdade de família, tá? Muita gente não entende por que ter um cachorro e o impulso das pessoas de pegarem um cachorro muitas vezes vem de um lugar errado já falei bastante com vocês sobre isso aqui, eu acho que a maioria dos cães que hoje estão no contexto doméstico urbano entraram na vida das famílias pelo motivado dito isso, a gente tem que ajustar um pouco aí essa projeção, essa intenção e colocá-la no lugar certo pra vocês entenderem mais ou menos aonde eu quero chegar e por que que é tão importante de pensar nesse aspecto de inclusão do cão na vida de verdade de família tá? Toda vez que eu vou em lugares diferentes com os cachorros eu converso muito com pessoas e eu acho que é importante cada um de nós como profissionais ter essa visão, poder conversar com donos de cães diferentes, pessoas diferentes porque vocês vão se surpreender e eu sempre tenho essas surpresas toda semana com pessoas que você muitas vezes encontra em ambientes diferentes que normalmente você esperaria que a pessoa tivesse uma postura mais firme mas muitas vezes você vê as pessoas nesse lugar, muitas vezes na condição de trabalho de mais liderança, mais disciplinadoras e tal e na esfera pessoal a pessoa se transforma completamente eu tive um bate-papo legal com uma pessoa bacana essa semana que tá na frente de um negócio que é um negócio que não é fácil, é um negócio bem difícil uma pessoa que tem que ter uma postura de liderança muito firme no que ela faz todos os dias no que ele faz em particular todos os dias tem situações perigosas inclusive que acontecem no dia a dia dessas pessoas e conversando com essa pessoa a gente foi falando sobre a cachorra dele e tudo mais e ele foi me dizendo ah, mas eu gosto da minha cachorra assim ele mostrou alguns vídeos da cachorra e eu vi uma cachorra jovem mas totalmente sem controle sem direção uma cachorra incapaz de participar do universo social dele e eu fui perguntando pra ele o que ele achava disso ele viu o cachorro que tava comigo na época no dia que foi a Arissa e ele falou eu queria muito que a minha cachorra soubesse fazer isso eu falei assim mas o que você já fez nessa geração? e por que você não cobra isso do seu cachorro? por que você não trabalha nessa geração? ah, Raquel, porque eu trabalho o dia inteiro minha vida é cansativa eu chego em casa eu quero extravasar com a minha cachorra eu acho que muitos de vocês vão se identificar um pouco nesse aspecto muitas pessoas que tem carreiras difíceis ou até carreiras normais, profissionais muitas vezes vão ver no cachorro essa válvula de escape esse momento de extravasar esse momento de ir por por fora então você deixa de lado tudo o que você acredita você deixa de lado todos os seus princípios de conduta social e você quer viver com o cachorro um momento diferente um momento sem regras um momento sem pressão um momento onde você e o seu cachorro vão fazer o que vocês querem entre aspas, né? eu acho que esse tá aí o grande erro do que tem por trás do treinamento de cães até do que é vendido do treinamento de cães de forma geral muitos profissionais não focam nesse lado importante que é o convívio errado do homem com o cachorro e como incluir esse cachorro na vida da família de verdade a maioria dos cães que a gente circula que eu cruzo hoje em dia na rua são cães que são incapazes de fazerem programas simples como caminhar no bairro estar em qualquer tipo de ambiente social sem criar confusão e até mesmo dentro de casa numa condição onde o cachorro não seja o problema e isso é a raiz do problema do treinamento hoje, tá? boa parte dos profissionais focam muito em obediência em coisas que são bonitas de se ver mas não falam tanto na questão de como encaixar esse cachorro de verdade na vida daquela família naquela situação que ele realmente tá por que isso? por que isso não é tão vendido não é tão mostrado? porque isso é meio que até tadioso não é tão atraente não traz tanta adrenalina não traz tanta emoção para as pessoas e não tira as pessoas do pé da pessoa da realidade isso acaba deixando a pessoa num universo muito monótono que muita gente acha que é monótono fala isso é bobagem isso é besteira com a graça do cachorro ficar sentado aqui coitado do cachorro tadinho ele vai ficar aqui sentado ele não vai fazer nada demais mas todo mundo esquece que é isso que faz com que o cachorro seja aceito no universo social e vou até fazer um asterisco interessante aqui para muitos de vocês que tem procurado conteúdo sobre cães de função porque vocês acham isso bacana isso bonito mas vamos pegar uma função bem simples cães de serviço cães de serviço seja o serviço qual for cães de guia de cego cães que andam com pessoas que tem epilepsia ou qualquer tipo de problema físico ou visual deficiência desse tipo que precisa de um cachorro que acompanhe essas pessoas é isso que esse cachorro precisa fazer o treinamento de cão de assistência seja na categoria que for vai entrar justamente nessa premissa que eu acabei de falar esse é um cachorro que não pode ser distraído com facilidade esse é um cachorro que tem que poder para poder acompanhar para poder estar apto a ser um cão de serviço que acompanhe pessoas em ambientes que vão além de programas de cachorro esse cachorro precisa poder entrar no metrô entrar no ônibus entrar no cinema entrar no shopping entrar no restaurante às vezes no ambiente de trabalho da pessoa e o que é exigido desse cachorro é que ele saiba ficar calmo e tranquilo eu acredito de verdade que todos os cães deveriam ser treinados assim isso não deveria ser um privilégio de cães de função isso deveria ser a base do treinamento de qualquer cão do armazgo urbano e esse é o motivo pelo qual a gente vive girando em círculo no adestramento é como se os adestradores fossem cães que correm atrás do próprio rabo o tempo inteiro por quê? porque eles em vez de focarem no que é de fato necessário a gente fica constantemente tentando criar alternativas que são mais bonitas que são mais atraentes que são mais adrenalizadas que são mais emocionantes aos olhos das pessoas versus o que vai fazer esse cachorro realmente dar certo no universo real então o que a gente precisa pensar de verdade para vocês que são donos de cães comecem a ter um olhar um pouco mais realista que tipo de vida vocês querem ter com seus cachorros e assim vocês querem entender como as pessoas operam nesse sentido conversem com as pessoas quando vocês estiverem em lugares diferentes conversem em ambientes sociais aproveitem pessoas já que vocês circundam em ambientes que tem cachorro chame esses donos e comecem a conversar perguntem como é a vida dessas pessoas perguntem o que essas pessoas fazem todos os dias se vocês nunca entenderem o que é a dinâmica de uma vida de uma pessoa normal vocês nunca vão entender como encaixar o cachorro dentro da vida dessa pessoa sempre o caminho e o mapa de qualquer adestramento vai ser esse se a gente não for por esse caminho a gente sempre vai falhar que a gente vai desenhar um treinamento que nada tem a ver com a vida de verdade da pessoa tem muita gente que foca nisso e eu acho que o adestramento durante anos foi vendido assim como cães de campos abertos fazendo comando de obediência que tudo é muito legal tudo é muito bacana mas muito pouca gente vai mostrar pra vocês a dinâmica de um cachorro dentro de casa a parte menos atraente a parte mais tadiosa talvez é a parte mais importante quem deveria cobrar isso do mercado de adestramento é o dono do cachorro e a sensação que eu tenho que muitas vezes é que vocês donos de cães por não entenderem um pouco essa dinâmica ou talvez não encontrarem esse canal de comunicação vocês acabam só apreciando uma outra coisa que vocês veem aqui e ali vocês não conseguem juntar todas as espécies e entender como você vive com o cachorro de verdade se vocês conversarem com qualquer pessoa você vai entender que a vida de qualquer pessoa normal envolve trabalho atividades extracurriculares e diversão e aonde o cachorro se encaixa nessas três situações eu vou dar um exemplo simples uma das coisas que eu foco bastante com os cães que estão comigo é existência coexistência é o lado de coadjuvante que o cachorro tem que ter na vida da pessoa muita gente tem dó disso tem pena disso acha que o cachorro não está se divertindo o suficiente eu já vi pessoas falarem para mim ah Raquel shopping não é programa de cachorro e para um restaurante não é programa de cachorro mas não é quem manda quem é o ator principal dessa relação é o dono do cachorro tem pessoas que vão projetar no cachorro uma vida maravilhosa e super divertida mas são pessoas que jamais conseguiriam acomodar isso para o próprio cachorro delas ninguém vai parar de trabalhar e passar o dia inteiro num campo verde numa trilha num sítio maravilhoso para brincar com o cachorro isso só vai acontecer aleatoriamente e olha lá tem cães que nunca vão experimentar isso na vida então isso nunca vai ser o coração do treinamento do seu cão o coração do treinamento do seu cão vai ser a sua vida de verdade e eu acho que hoje na esfera de redes sociais de internet a gente está incorrendo sempre no mesmo erro projetando coisas que a gente não tem se maravilhando vamos dizer assim se é que esse termo existe com coisas que são totalmente fora do nosso universo porque a gente está sempre fugindo do nosso universo porque a vida da gente não é legal o suficiente e a gente tenta encontrar essa satisfação em outros lugares então a gente acaba jogando o cachorro para dentro desse sonho para dentro dessa ilusão enquanto a gente estiver assim o mundo do adestramento nunca vai mudar enquanto a gente estiver nesse lugar a gente vai sempre ter o mesmo problema a gente sempre vai ter as mesmas pessoas correndo da realidade eu acho que de novo se a gente faz uma analogia humana aí você vai entender como é fácil a gente fugir dos nossos problemas e principalmente quando a gente tem cachorro a gente tende a jogar no cachorro essa fantasia essa projeção que aí fica mais distante ainda da imagem que a gente tem no próprio escudo está faltando um pouco mais de choque de realidade para todo mundo a gente precisa começar a parar de olhar para a grama do vizinho e começar a olhar para a nossa e começar a perceber o quão de verdade a gente precisa trabalhar nas coisas que são realmente simples o mundo dos cachorros hoje no universo urbano deveria ser infinitamente melhor hoje a gente deveria estar num estágio muito mais avançado de treinamento no sentido de essa parte que poderia ser eventualmente cobrada de um novo serviço deveria estar sendo cobrada de qualquer cão no universo urbano eu deveria poder passar hoje num domingo na minha rua que tem vários bares e restaurantes e apreciar o fato de ver múltiplas mesas com cães deitados do lado sem reagir mal para ninguém que passa do lado isso ainda não é uma realidade eu gostaria de poder eu deveria poder caminhar no meu bairro sem precisar atravessar a rua várias vezes porque tem pessoas que não sabem conduzir seus cães na guia ainda não é uma realidade eu deveria poder andar no shopping com o cachorro do meu lado sem me preocupar se na minha frente está vindo uma outra pessoa com um cachorro que está constantemente latindo ainda não é uma realidade então por que a gente ainda não vê aqui no Brasil cães frequentando espaços de pessoas com um comportamento adequado porque a gente ainda continua focando em lugares pet friendly lugares para cachorro lugares para cachorro ficar livre solto brincar fazer e acontecer a gente ainda está andando para trás isso é muito preocupante porque a expectativa das pessoas continua estando fora do lugar e as pessoas continuam esperando do trabalho de adestramento uma coisa que não é real eu ainda tenho hoje depois de mais de uma década de trabalho eu ainda recebo perguntas iguais eu ainda recebo perguntas do tipo quando que o cachorro vai poder ficar solto quando que ele vai poder fazer o que ele realmente gosta quando que ele vai poder correr quando que ele vai poder brincar não deveria ser essas perguntas não deveriam existir mais porque isso deveria estar implícito na noção de treinamento para quem acompanha meu trabalho já há bastante tempo eu ainda recebo essas mesmas perguntas e muitas vezes de pessoas que eu vejo que estão todos os dias aqui acompanhando o que eu faço está errado isso aí tá gente quanto a gente não alinhar essa expectativa a gente não vai sair do lugar e isso é extremamente frustrante no lado de quem trabalha com isso porque o treinamento fica maçante para você e você sempre tem que repetir a mesma coisa mas a noção de compreensão das pessoas está ficando cada vez mais distante porque as pessoas querem ser entretidas eu falo isso o tempo inteiro entretenimento é a fuga do momento então eu não quero lidar com os problemas que eu tenho eu vou para a internet eu vou para o Instagram eu vou me distrair com coisas que estão por ali eu não vou olhar para quem está do meu lado e resolver o problema que eu tenho aqui eu vou olhar para o outro lado da janela e ver o que é mais interessante todo mundo tem problema gente mas se transportar mentalmente para a vida virtual de alguém não vai ser a solução de ninguém nem a sua nem a minha nem a de ninguém e muito menos colocar o cachorro no meio dessa fonte e tentar viver através do cachorro um universo que não é real para você então todo mundo fica um pouco atento com isso o propósito de qualquer treinamento que põe deveria ser a inclusão na vida real das pessoas mesmo que essa inclusão se materialize de uma forma que pode parecer tediosa para você se vocês não prestarem atenção nisso vocês vão continuar gastando dinheiro com treinadores com cursos e com seminários que não tem lugar na vida real de vocês sempre vai ser o mesmo problema tá é aí não sei seu nome mas você falou assim eu tenho um cão de serviço eu dei o lugar de pet friendly é uma grande dor de cabeça que a maioria das vezes tem um cão de fazer exatamente todo mundo que tem cão de serviço aprecia o que eu estou falando e o que eu faço aqui porque vocês sabem que é isso que faz com que o cachorro seja capaz de de verdade transitar no universo urbano com vocês e assim não adianta vir com esse papo e essa teoria de que isso nada é de ser natural para o cachorro e de que coitado do cachorro ele precisa correr e fazer e farejar e fazer porque isso é o que a natureza criou ele para fazer massa então vai viver na natureza nada do que tem no nosso mundo é natural para o cachorro eu já falei isso um milhão de vezes aqui uma vez que você vai num canil compra um cachorro e traz ele para morar dentro da sua casa acabou a vida natural dele o que você tem que fazer é ajustar esse animal o predador no seu universo real urbano quem quer viver uma vida de natureza massa faz uma cabaninha vai morar lá nas montanhas você e seu cachorro larga tudo aqui larga o seu iPhone 13 larga o seu notebook larga a sua internet desconecta e vai viver essa vida natural vamos ver se é isso mesmo porque é muito fácil a gente querer falar de vida natural de cães e querer dizer que tudo que a gente está fazendo aqui é errado e a vida natural de cães é diferente enquanto você está só por trás da talinha do Instagram conversando sobre isso vai lá então viver essa vida vai lá esquece a validação dos outros vai lá você sem telefone sem Instagram sem hit social vai para o meio da mata viver com o seu cachorro larga e aprecia você e ele só vamos ver se é isso mesmo será? se a gente colocasse esse desafio quantas pessoas realmente fariam isso? ou será que as pessoas querem isso para poder filmar e fazer uma postagem legal no Instagram e receber um monte de curtida porque olha que bacana agora eu tenho um cachorro de verdade fazendo isso a gente sabe que não é assim a gente sabe que o que as pessoas estão procurando é tentar viver através do cachorro e expor essa vida esse é o lado mais importante expor essa vida para as pessoas porque parte delas quer ser mais livre porque parte delas quer viver uma vida com menos julgamento com mais liberdade com mais opção só que a gente acaba não procurando isso na nossa vida de verdade aqui onde a gente está tá? ele falou aqui as pessoas não tem noção do perigo que é um consulto tentando me preocupar com o meu conhecimento pois é o tempo inteiro a gente vê isso eu cruzo com clientes soltos quase que todo dia aqui no bairro toda hora a gente é obrigada a ter que trocar de rota mudar de caminho e sair do meio de um fogo cruzado que são as pessoas que estão completamente alias do que o cachorro está fazendo ontem mesmo quando eu estava na rua com a Arissa se não me engano eu cheguei a mostrar uma moça que estava parada na rua na calçada com dois cachorros latindo compulsivamente e ela estava completamente alheia aqui ela deixou os cachorros latirem sem nenhum tipo de intervenção e assim eu que me vire para sair da rota dela então eu que me vire para controlar o meu cachorro ali e para ter certeza que os dois cães pequenininhos dela não iam ser um problema para mim mas ela não está preocupada com o contexto social vão estar preocupada com esses latidos dos cachorros dela vão incomodar as pessoas que estão ali os conversos que estão abertos as pessoas que estão passando então olha como o elemento humano nessa história se torna perigoso olha como a gente não percebe o que a gente acaba fazendo através do cachorro o cachorro que late se comporta mal no ambiente social e não é corrigido e o dono se comporta completamente alheio ao que está acontecendo ali o que ele está fazendo socialmente ele também está tendo uma conduta social inapropriada porque ele não está em momento nenhum considerando o resto do ambiente onde ele está circulando e ele permite que o cachorro dele quebre esse equilíbrio essa harmonia que poderia contribuir para uma sociedade com mais cães ali e eu acho assim completamente fora da realidade as pessoas abrirem espaços pet friendly um atrás do outro hoje em dia eu acho que assim é surreal o fato dessa proposta existir nesse sentido e as pessoas literalmente deixarem de congregar estarem juntas e conversar para ficar todo mundo assistindo de fora numa arena de cães estranhos que vão constantemente ali praticar comportamentos errados só porque todo mundo achar bonito esse é o cúmulo do entretenimento e assim a mal materialização da era do pão em circo que é o império romano que existiu isso há séculos e séculos atrás aí você falou assim quando falam que é frescura porque o cão pirando é bonzinho e as pessoas estudam leitura comparada pelo cão pois é é triste é triste mesmo eu acho que infelizmente as pessoas elas não percebem quando elas estão sendo usadas elas não percebem quando elas são colocadas num lugar medíocre mesmo que infelizmente as pessoas muitas vezes se colocam nesse lugar escolher um lugar pet friendly para o seu cachorro é colocar o seu cachorro como o elemento mais importante daquele programa versus você e não é no bom sentido isso o cachorro na verdade está sendo colocado como o elemento mais importante do programa ele está sendo colocado como a via que vai materializar o que você projetou para você porque você nem sabe se o seu cachorro gosta daquele lugar você acha que ele gosta porque na verdade é você que queria estar num lugar onde você tivesse amigos e pessoas para interagir com você mas como você não consegue fazer isso você leva o seu cachorro que agora você vai viver isso através dele isso é uma realidade que eu sei que muita gente não quer ouvir mas é uma realidade eu frequentei parque para cães durante muito tempo e eu observava muitas pessoas eu via muito isso em todas elas todas são pessoas socialmente inatas todas são pessoas com dificuldade de conversar todas são pessoas que tem muita reserva muita insegurança em relação a diálogo aberto com gente que elas nunca conheceram então elas vivem isso através dos cachorros elas só se aproximam de você porque existe um cachorro com você então o cachorro de novo é o veículo para isso e a gente precisa realmente começar a tocar um pouco mais nessa ferida porque as pessoas que prezam pelo espaço físico do seu cachorro as pessoas que sabem o que estão fazendo com os cachorros na rua elas não são pessoas assim elas são pessoas mais confiantes elas não têm dificuldade em conversar com ninguém e elas não precisam usar o cachorro para isso então existe uma diferença grande eu sempre falei para vocês se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o estágio do comportamento canino do como os cachorros são hoje em dia preste atenção nas pessoas que estão com esses cachorros quantas dessas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de expressar a sua própria opinião num lugar público quantas dessas pessoas vão se calar diante da primeira crítica do primeiro julgamento quantas dessas pessoas vão moldar seu próprio comportamento e o que elas vão fazer com o cachorro justamente porque elas têm medo do que todo mundo que está ao redor vai falar isso é um reflexo imediato de como a pessoa é então não conseguir fazer diferente com o próprio cachorro é uma tradução de quem a pessoa é por dentro e a gente precisa de verdade estar um pouco mais atento em relação a isso porque nós como profissionais precisamos poder ter olhos para enxergar isso aí porque uma pessoa que tem uma conduta como essa ela precisa ser trabalhada ela no lado pessoal e dá para a gente fazer esse trabalho sim mas isso é muito antes do cachorro essa conversa tem que existir e muitas vezes tem que existir múltiplas vezes a inabilidade de saber se impor e essa necessidade constante que as pessoas têm de viver através do veículo do cachorro está destruindo os cães de hoje em dia a gente tem um pior do que o outro agora na rua e transitar em universo social urbano é sempre um campo minado é sempre um desafio enorme é Carolina boa tarde até 15 dias peguei um rosco siberiano de 7 meses foi doado para mim que eu estava sendo mordido pelo avô tem um gato com 27 anos e a gente avançou nos dois Carolina você precisa de treinamento tá você assumiu um risco grande de trazer um cachorro adolescente para a sua vida considerando que você tem uma criança pequena e é um cachorro reativo se você não tem experiência com cães contrate um profissional para te ajudar não sei se você está aqui em São Paulo ou não mas se você precisar de ajuda manda uma mensagem para mim eu posso te mostrar alguns tipos de serviço que eu posso fazer para te ajudar mas não tente fazer isso sozinha se você não tem experiência rosco siberiano não é um cachorro fácil tá e é um cachorro de personalidade bem forte cuidado com essas adoções assim tá gente cuidado mesmo não é para qualquer um ajustar um cachorro que já passou por uma situação ruim antes um cachorro pipa um cachorro que tem personalidade forte principalmente um cachorro grande como o rosco siberiano tá nem tudo é romantismo não sei porque a senhora é egípcia manda uma mensagem para mim Carolina a gente pode fazer uma mentoria à distância mesmo eu posso te ajudar com algumas coisas aí mas você vai precisar passar por um processo de reestruturação de rotina com esse cachorro e você precisa ter mão porque o que você vai ter que impor na vida desse cachorro é restrição é uma rotina diferente tá ele precisa enxergar você de uma forma diferente você não vai poder dar para esse cachorro toda a liberdade do mundo logo de cara e você vai precisar trabalhar com ele muito bem na questão de disciplina muito bem mesmo e agora tá agora que ele está numa fase adolescente você ainda tem possibilidades grandes de melhorar essa relação mas você está entrando bem próximo aí no momento onde esse cachorro vai te desafiar vai te desafiar muito o rosco-siberiano não é brincadeira tá não é mesmo então pense na hora de adotar também tá gente de verdade eu acho que muitos de vocês veem um cachorro que é bonito o rosco-siberiano é um cachorro bonito mas não é um cachorro para qualquer pessoa cachorro de forma geral se você for pensar em adoção você tem que pensar muito bem no que você está fazendo tá adaptação de novo com o em casa requer muita coisa requer muita vontade da sua parte de saber fazer o que você está fazendo e de e de realmente colocar disciplina nessa relação tá e ter em mente esse objetivo esse objetivo de realmente o que você quer fazer com esse cachorro então quando você adotou esse cachorro qual era o seu objetivo sim muitas vezes a gente vê um cachorro sendo negligenciado maltratado seja o que for é comum a gente se sentir compadecido e inclinado vamos lá pegar esse cachorro e trazer pra nossa vida mas você tem que ter um plano tá o que eu quero que esse cachorro o que eu quero que ele represente na minha vida o que eu quero que ele seja aqui o que eu vou fazer com ele nos próximos 15 anos se você não está disposto a incluir de fato esse cachorro na sua rotina real você não tem que dar esse passo tá nenhum de vocês porque o que a gente acaba vendo nos treinamentos nos atendimentos que a gente faz é muito dessa falta de objetividade quando a gente pergunta por que você pegou o cachorro ah eu gosto de cachorro acho cachorro bonito acho ele legal não basta só isso não basta você tem que realmente querer abraçar isso como um estilo de vida um estilo de vida que vai envolver muito mais de você do que você imagina se você de fato quiser ter um cachorro que vai poder fazer parte da sua vida de uma maneira bacana tá pense no que eu falei pra vocês no início tá o nome do jogo é inclusão e inclusão requer intervenção bastante intervenção é você que molda o comportamento do seu cachorro e sem esse elemento de intervenção você não vai chegar onde você quer chegar não adianta ter uma expectativa de eu quero um cachorro perfeito e maravilhoso que vai estar sempre surto isso não vai acontecer não vai e não tem alternativa de faça isso aqui do lado bote um engenhoca figurada aqui do outro faça brincadeira não é por aí não é por aí acordem e saiam dessa bolha não é isso tá é simplificar e deixar claro o que você quer no lado certo e no lado errado tem muito de saber corrigir cachorro a maioria das pessoas não sabem corrigir um cachorro prestem muita atenção nisso muita mesmo tá que muitos de vocês estão escorregando no mesmo lugar vocês estão evitando e fugindo da ideia de corrigir um cachorro e sempre tentando criar a segunda terceira décima alternativa para o cachorro fazer não é assim não é mais opção é menos opção o cachorro para de escolher quando ele não tem a opção ele começa a fazer a coisa certa quando a coisa certa é a única alternativa que ele tem para fazer e esse conceito é um conceito que muita gente briga contra é por isso que muita gente está pedalando para trás até hoje tá parem de querer só agradar o cachorro e parem de querer achar que tudo que vocês têm que fazer com o cachorro é só o que é legal para ele o que ele gosta o que ele acha bacana não é assim quem tem essa expectativa nunca vai ter um cachorro de verdade com comportamento adequado em qualquer universo então achar que é por aí é uma ilusão e não é tá prestem bastante atenção nisso inclusão requer intervenção qualquer cachorro com comportamento educado já foi corrigido e vai ser corrigido quando necessário achar que isso não existe na vida do cachorro é viver no mundo da ilha da fantasia não existe isso tá eu sei que eu falo disso com vocês o tempo inteiro mas eu ainda sinto a necessidade de falar porque eu vejo que as pessoas ainda têm o mesmo problema é intervenção é restrição de espaço é correção tudo que coloca você numa situação de combate entre aspas de discordância com o cachorro faz com que as pessoas repensem a educação do cachorro e esse é o problema é sempre aí que a gente para é sempre aí tá nesse lugar sempre o questionamento das pessoas não é o quão mais o cachorro consegue fazer de coisas divertidas bacanas e bonitas não é o quanto ele respeita de verdade o que você define que é certo e errado é isso tá é isso então não é mais interação não é mais lugar pet friendly não é mais brincadeira não é mais ginástica olímpica de cachorro não, não, não é dentro do que é simples que vai fazer com que o seu cachorro possa estar em qualquer ambiente com você dentro da sua casa e fora é dentro desse simples que você tem que limpar deixar claro o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro do bem simplesinho esse quadrado é bem pequeno no início tá você vai abrindo esse quadrado conforme o cachorro vai te mostrando que ele entende e tá ok quando você vai parar de entrar em combate com você tem muito cachorro aí muito cachorro por aí que as pessoas falam que é super bonzinho que é super tranquilo basta você discordar dele uma vez você vai ver quem ele é muita gente nunca discordou do cachorro ah, meu cachorro não desce no sofá porque você não vai lá e tira ah, porque ele me morde ah, então ele não é tão bonzinho assim ah, meu cachorro sobe na cama quando eu peço pra ele descer ele não desce hum, é uma coisa né ah, meu cachorro anda na guia muito bem até aparecer outro cachorro é uma coisa não adianta a sua frase começar com a característica boa e terminar com a característica ruim isso só acontece essa disparidade só acontece quando você não tem poder de intervenção então, de novo a gente volta a falar do mesmo assunto correção intervenção que deveria ser a coisa mais simples do mundo deveria estar nas três primeiras letras do alfabeto e ainda assim todo mundo pula essa parte ah, não mas vamos trabalhar isso ah, não vamos trabalhar faro vamos trabalhar mordida vamos trabalhar o cachorro fazer isso aqui esquece esquece tudo isso pelo amor de Deus tá tudo isso nada que você vai fazer aqui nesse paralelo de cá tem a ver com o que você quer aqui nada zero paralelo é zero tá então, quer um cachorro pra viver com você de verdade ser um cachorro que vai poder curtir sua vida de verdade de família e social é aqui é no início é A, B, C e D é aqui que você tem que ajustar primeiro isso aqui tá empolgação as pessoas empolgam demais o cachorro eu preciso ele porque o cachorro precisa canalizar isso pra outro lugar não precisa canalizar nada pra lugar nenhum o cachorro precisa canalizar o que é certo e o que é errado é isso tá eu sei que não é simpático o meu argumento não é o que todo mundo quer ouvir mas é a realidade alguém tem que falar e eu tô cansada mesmo de ver muitos profissionais levarem a audiência pra curvas e curvas distantes de possibilidade quando a resposta sempre foi muito simples sempre foi e vocês que acompanham os treinamentos que vêm pra cá um cachorro atrás do outro vocês vão ver a mesma coisa sempre e eu sigo um padrão muito simples e é assim que eu conduzo os cachorros aqui é por isso que eu não tenho um problema com cachorro nenhum aqui eu tenho os altos e baixos que acontecem em qualquer treinamento e eu mostro tudo pra vocês mas eu ainda vejo as dúvidas virem do mesmo lugar isso tem que acabar de verdade isso tem que acabar porque assim é a gente não dá pra ter três, quatro pessoas pedalando pra frente e quinhentas pedalando pra trás chega uma hora que as pessoas tem que se ligar no que tá acontecendo porque é enganado quem quer põe dinheiro no lugar errado quem quer tem muita gente aí dando rios de dinheiro pra pessoas que vão encher a cabeça de vocês de ilusão e no final das contas vocês voltam pro mesmo lugar que é ai não consigo assistir televisão em casa não consigo sair na rua do meu cachorro crux pare pra pensar tá grande culpado disso tudo aí acaba sendo sempre vocês que não exigem que as pessoas passem pra você a informação necessária dentro do mundo real pra vocês verem com seus cães o nome do jogo sempre vai ser a inclusão o segredo vai estar sempre nas quatro primeiras letras do alfabeto enquanto vocês não masterizarem isso esquece todo o resto todo o resto é confusão é ilusão é distração então preste atenção nisso tá deixa eu correr gente que eu tenho uma consulta agora a gente se vê mais tarde beijo que eu tenho